muito bem vindo games do plantão estou de volta um pouco frustrado de novo aqui com o Soviet Republic, estou levando um pau do inverno cara seguinte eu distribui vários centros aqui de trocador de calor problema que ele está recebendo muito pouco fluxo mesmo com a situação de bombeamento aqui ó tem uma aqui tá vendo que olha diz que está recebendo aqui tranquilo e aqui também está recebendo muito bem só que a gente não está chegando legal então estou com medo próximo inverno porque no último pequeno problema que eu tinha pegado este ano eu tive uma pequena decadência que eu já reverti tá então meio que parei a produção por aqui parece legal mas não está falta muita coisa falta o trem falta aqui para abastecer o trem falta a garagem de trem para a gente exportar falta chegar passageiros de trem para colocar mais gente aqui só está chegando o ônibus ainda então eu vou colocar para cá é uma usina de aquecimento e vou colocar uma aqui atrás da faculdade também tá não queria não acho legal mas tem que fazer gente eu não quero perder esse jogo de novo por culpa do inverno aí essa aqui em particular depois a gente pode tentar conectar ela nas bombas aqui que eu tô vendo que está chegando muito pouco aqui ó tá vendo talvez eu consiga reverter um pouco isso aí se for o caso depois essa aqui a gente destrói o legal que enquanto eu fiz tudo isso aqui eu meio que consegui dar uma agilizada no jogo e agora com a distribuição de combustível tá isso vai me ajudar bastante é o betume também vou fazer só tô terminando aqui algumas coisas e eu acabo de ver que tá errado minhas conexões aqui é tá chegando combustível porque tá ligado direto aqui no tanque e esse aqui não tá ligado direto no tanque então esse aqui não vai funcionar por exemplo se eu clicar aqui tá chegando o betume aqui não chega o betume mas vamos resolver já isso aqui que eu construí errado tem que sair de lá ó assim ó e dá para colocar a cargo de vocês aqui também nesse canto de cá coloquei várias coisas tá coloquei bombeiro coloquei aqui o cara de limpar estrada tá bem desenvolvido isso aqui tá só que isso aqui já tá muito grande o tamanho de uma tela vou talvez colocar um trem saindo daqui para levar comida embora para aumentar a produção não tô bem certo ainda como a gente vai fazer isso aqui eu coloquei já onde vai ser a estação de trem daqui né para levar para lá mas tem que fazer a garagem tem que fazer algumas coisas aqui ainda talvez até a garagem cara eu possa fazê-la fazer tipo aqui assim ó tá vamos ver deixa eu terminar minhas obras aqui primeiro especialmente esses caras aqui velho aqui também vai fazer as duas ali a grande questão é o fluxo ó tá chegando sem pressão a gente já tá liminei se chegar aqui no inverno talvez isso aqui eu dê uma trocada depois isso aqui tá chegando muito pouco se eu destruir esse eu peço o luto daqui e puxar daqui para cá ó se bem que ele não vai precisar esse cara que vai ficar meio que inútil eu acho vamos ver a gente pode ver diferente ali gastar um dinheirinho para isso eu tenho uma sobra econômica aqui a gente pode gastar uns dólares aí que já voltou no patamar inicial do jogo né não essa é a minha prioridade número 1 cara não perder gente aí para o inverno de novo não quero perder o jogo com o mesmo problema eu estive pelo jeito ele já deu conta posto aqui se eu coloquei tá bom 30% tá bom acho que não precisa mais que isso não eu mandei construir mais um posto aqui ali também que eu quero para vocês o betume ainda não dá porque a estrada tá meio que em obras aqui então tem que esperar um pouquinho inclusive o problema é que esse jogo você consegue pensar muito mais rápido que ele acontece né eu quero fazer uma cidade aqui porque aqui nesse canto eu vou fazer uma siderúrgica siderúrgica é o vilão a gente gasta aí metade o que a gente gasta em importações é aço se eu por exemplo deixa eu até ver o que que eu tenho aqui o que que ali é ferro acho que é carvão que eu tenho aqui ó tem o carvão aqui tá vendo bem aqui assim então vou importar o ferro só para vocês terem uma ideia o aço eu tô comprando a 546 se eu comprar só o ferro cadê o ferro daqui vai tá na outra folha vai tá na outra folha tá vendo então vou tentar fazer alguma coisa para inclusive daí o carvão né eu tô comprando também ó várias coisas vai se resolvindo deixa eu pegar esse ano aqui eu não vou ter mais por exemplo aqui betume não vai importar mais combustível não vai ter mais e esse carvão a gente talvez consiga fazer também sair dali tudo né pra atender aqui nossas usinas de aquecimento que é o que tá usando ó aqui ele acabou a estrada pra cá então eu posso fazer aqui uma origem aqui também e vou mandar descarregar aqui ó com isso eu paro de comprar betume comercialmente o jogo já tá tranquilo falta essa questão do aquecimento que me preocupa muito a gente já tá em setembro se bem que aqui falta pouco pra acabar já essa questão desse fluxo aqui chegando muito baixo muito baixo mesmo talvez eu tenho que colocar ou tá muito longe eu acho isso aqui sabe o meu projeto isso que eu fiz um cano ligado aqui ó aqui tá chegando no máximo talvez esse cano esteja muito longo pra lá sem estação de bromeamento aqui já tá chegando aqui já não chega mais direito tá vendo então por isso que eu tô revertendo isso alguém me falou um negócio eu aperto acho que é F1 não F2 F3 F3 pra ver os tubos canos aqui ó tá vendo a gente vai tirar então esse cara daqui vai fazer alguma outra coisa não queria mas isso aqui vai ficar uma galera aqui perto que ela vai resolver um problema se a questão da pressão nos canos é bem complicado ano passado me bati muito pra prender parte elétrica também deve ter alguns exemplos aqui pra vocês ó se clicar aqui tá usando muito ó tá vendo e volta e meia acontece alguns apagões vocês vêm por aí então tem tudo isso também sabe tem que ser levado em conta aqui ó por exemplo aqui 110 e 41 na teoria isso aqui tá usando mais do que deveria então tem tudo isso ó aqui ficou pronto vamos cortar um pouco de carvão e vai começar a aquecer aqui ó você tá ligando ó tá vendo e se eu diminuir agora então esse cara aqui deixa eu apertar aqui 3 vamos ver se melhora pro outro lado lá tá arrancando a menos aqui pra cá né ó aqui chega a metade só tá vendo ó não melhora nada cara tá vendo é muito longe não adianta não há milagre que eu faço tá esse cara aqui tá fazendo ali a estação de diesel junto com a estação de diesel eu vou ter que fazer aqui também uma ligação elétrica porque esse cara não tá ligado a elétrica aqui ó aqui não tem elétrica tá vendo então vou fazer aqui um um desse aqui e eu vou ter que fazer um desse aqui pra gente dividir de novo aqui só brincadeira então com isso vocês vão ganhar aqui e aqui pra cá eu mandei ele fazer um posto tá fazendo um estacionamentinho que ele já fez tá indo aqui quase pronto aqui tá vamos fazer o seguinte aquele cara que tá lá parado pior que não adianta eu tenho que fazer a garagem do trem né a garagem cara bom tem que esperar acabar aqui não adianta os caras vão ficar em standby lá talvez eu possa fazer um museuzinho já tinha pensado em fazer isso pra dar uma melhorada aqui ó o museu é uma construção que não gasta muito aço vai dar uma ajuda aí pro turismo né e vai começar pela rua lá ok ok aqui já tem agora uma brincadeira pra fazer aqui só que aqui deu o seguinte esse cara aqui também perdeu a utilidade bom que ele vai limpar a paisagem aqui de vocês na verdade eu podia jogar ele pra cá né deve ter uma saída dele não sei disso antes não essa estação aqui ela não tem uma saída caras é muito gasoduto aqui também não vai olha aqui tem dois velho também não há milagre pra faça tô dividindo aqui é e aí é aí 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 o seguinte agora Ah, ele não vai deixar construir mais aqui Esse aqui eu perdi, essa conexão Vamos por baixo Isso aqui dá para fazer por cima, não tem problema Ok, vamos conectar aqui por cima, apertar F3 aqui Esse também está em gasoduto, olha que eu estou viajando a manésia Aqui, daí eu conecto ali Talvez o sistema ajuda Porque aqui está recebendo mais que lá Ah, vai vocês fazer você aqui Aqui já está fazendo, vai atendendo Isso deve ter dado uma reduzida aqui Vamos ver como fica, sinceramente tem que aprender mais Mais duas obras aqui para vocês Os caminhões estão abastecendo tudo lá Aqui a gente poderia fazer alguma coisa O problema é a poluição que está aqui do lado Tem que ser um prédio comercial Então eu posso colocar, por exemplo, aqui uma... Concessionária, talvez, cabe aqui Quase cabe Mais duas obras para vocês Aqui saiu o abastecedor do trem Falta só essa ligação elétrica para a gente fazer o depósito E começar a brincar diferente aqui Ele não resolveu a questão da... Ah, aqui agora está bom, está chegando tudo Aqui, aqui eu desfiz Daqui, está ligando para cá Estou preocupado com essa região lá Ele fez duas obras aqui, é isso? Não é a mesma Não, mas a temperatura não está legal Tomara que esse cara aqui ajude Esse aqui, sinceramente, não foi uma boa não Olha, ele está usando muito pouco lá Muito pouco mesmo O dilema do aquecimento é complicado Enfim Vamos saber o que mais a gente precisa aqui agora Crash Tem um monte de crash, não precisa de crash ainda Você vai fazer aqui também Está fazendo já dois pedacinhos de estrada O aquecimento a gente voltou atrás Vamos ver, vamos deixar aqui Talvez eu consiga salvar Quem tiver dica, por favor, me diga Aqui estou vendo que está chegando bem Aqui está chegando bem Só que aqui já chega muito baixo Acho que não dá para dividir tanto, talvez Eu não sei Só que não faz muito sentido você fazer isso Daí aqui ter uma penca de saída Aqui tem mais um monte de saída Tem que aprender melhor essa questão do aquecimento Sinceramente eu não gostei do inverno Vou falar para vocês Mas complica demais o trânsito O ciclo de produção de comida mudou demais Antes eu gostava de fazer fazendas Para produzir meu próprio álcool E tal, não estou fazendo E essa questão do aquecimento Eu já levei um pau Vocês viram né Então não preciso nem dizer nada para vocês Tá indo aqui Aqui está indo as duas Aqui eu teria que gastar um pouco de dólar A gente está fazendo algumas coisas aqui Esse pedacinho aqui Ainda dá para fazer normal Com eles ali Agora Esse cara vai ligar aqui Que vai ligar ali Então eu posso começar a fazer A minha garagem aqui Aqui assim é a garagem Vou ficar bem para trás Com ela Não dá para ser ali Vai ser aqui O que vocês estão me fazendo aqui Olha lá É a última das construções Que a gente vai precisar fazer Para o trem Está saindo aqui o museu Está saindo aqui a concessionária E está saindo mais uma creche Eu tive um problema já com o aquecimento No ano passado Quando estava construindo Eu fiz essa curva aqui Como a gente já viu acontecer no passado Então eu prefiro não arriscar Aqui no bombeiro Tem problema Porque não tem nada Girando aquecimento aqui para ele Então realmente Isso vai ser um problema Talvez depois de estar aqui Eu possa jogar Mas é muito longe também Que eu não sei se vai dar boa Talvez se você tem uma distribuição Aqui Eu poderia ter aproveitado aquele cano Sei lá Vamos ver Vamos estudar Tem que aprender mais Aqui Já pode começar aqui também Aqui ele terminou tudo Falta só o museu Eu posso colocar vocês Já estão no composto Não ainda O celular que não para Vai lá Mais combustível Para vocês Colocar para a longa fora Aqui terminou aquilo Está alimentando os dois Aqui Ok Ok Vamos gastar as boletas Vamos mexer aqui Nessa estrutura Aqui Detonei tudo aqui ainda Aí Agora Só que tem luz Já podemos colocar você Aqui também Para abastecer Com aqueles caminhões Ali Vocês aqui Já podem ir para cá Também Vocês só estão com o museu Vamos começar a brincar Para cá Primeira coisa A gente vai ter que fazer Óbvio Será Uma estação de ônibus Centralzinho Aqui Para a gente Começar A brincar Com uma outra cidade Lá Então Vocês já Peguem Os basculantes De vocês Passem direto Para cá Faço Um toquinho De estrada Aqui Tá Aqui está acabando A fase De fundação Ele não está recebendo Legal Está chegando Metade Aqui Coloquei o tubo Grande Aqui está chegando Um monte De potência Não entendi Sinceramente Eu não entendi Essa mecânica Está trazendo Falta Um pouco De cascalho E cimento Aqui Ele acabou A estrada Já pode Começar O depósito Então Como ele vai Começar O depósito Eu vou fazer O seguinte A linha Externa Entre aspas Vai ser A do passageiro Então Eu vou começar A traçar Ela Eu vou Passar Ela por aqui Porque aqui Meu Deus do céu Deixa eu só Puxar Assim Para a gente Ter uma noção De onde Que é Lá Isto Torra Esses Dólar Aí E Aqui Não Putz Isso aqui Não vou Conseguir Usar É É Que nem Adianta fazer Para lá Que não Vai chegar Lá Tá bom Então vai lá Algo assim Sabe o que eu estou pensando Já Estou vendo esse espaço vazio Vou colocar para cá Um estacionamento grande Que vai atender as fábricas Aqui Se duvidar Atende até lá Já a cirurgia Também Pode começar Aqui também Se bem que ele vai estar cheio De coisa Para trazer para cá Agora Isso aqui é uma construção Demorada Mas a gente já tem Toda a estrutura do trem Pronta Só falta realmente a garagem Tô faltando pouca coisa Que já estão trazendo Ali também Falta o guindaste Eu não tenho o guindaste Naquele escritório Então essa última fase Vai demorado Olha como o jogo É totalmente diferente O jogo passado Era basicamente O trem elétrico A base do carvão Que a gente tinha excesso Não tinha hora Esse aqui é tudo Diferente Olha Já fiz até o encarregamento Para entregar as coisas Deixa eu ficar tirando Essas mensagens Para a gente poder Depois ter uma visão Mais Claro de problemas Esse aqui está com aquecimento Para ficar reclamando Até eu colocar Um aquecimento Aqui para ele Faltou um caminhãozinho De asfalto Vai chegar tempo Para que ele se fazer o resto Aqui ele terminou Eu vou comprar Alguns veículos Já Porque a gente já tem Uma boa população Um quarto Uma população quase formada Então está excelente Então está excelente Está aqui ele começou a entregar Já Caminhão parando aqui para lá Bastante Daqui para cá já diminuiu Só as construções Arma acalmada Coisa já Nossa Já lotou de bebê Tá precisando Tá precisando mesmo Vamos ver o que mais precisa Essas portas Tá Vamos fazer o seguinte Vou colocar aqui assim Não vou usar Essa segunda linha Então posso Colocar um desse Aqui Vamos ver Esse aqui Ah, para lá não adianta fazer Mas está aqui Vai fazer mais dois Salãozinho Muito baixo Olha ele Vai baixando Temperatura está baixando Olha ele Não aguenta Esse cara Não aguenta Vamos ver Esse aqui Esse está bom É o único Que deu certo Esse aqui Está mais ou menos Está beleza Mas olha Não tem reclamações De frio Pelo menos isso Já me ajuda demais Isso aqui cheio Já vai dar uma ajuda Ainda tem gente Reclamando Que é mais esporte Agora Mas aqui Já vai dar uma ajuda O que eu tenho que começar A fazer também É ajeitar Esses meus caminhos Aqui Que está uma bagunça Mas isso aqui Está uma salada A verdade é essa Tem que fazer um caminho Meio que direto Quem quiser Daqui Para lá Assim Até aqui A gente vai conectando As coisas Vai puxando Aqui Faz essas ligações Vai ficar mais direto De lá pra cá Também Essa garapa Essa não tem Se o cara Quiser vir de lá Pra cá Tem que ficar Quicando Em monte de prédio Fazer tipo Uma direta Fazer aqui Assim Vamos dar pra lá Sem medo de ser feliz E agora A gente ajeita Isso aqui Aí Acho que aí Ficou melhor Problema elétrico Aonde era? Está normalizado Já Foi algum problema Temporário Que deu Tá Inverno Chegou Não tem problema De aquecimento Tenho de volta As centrais Aqui Mas isso é um problema Que eu não consegui Resolver A bombeira Vai dar conta Já está vindo Inclusive Dois caniozinhos Vou pegar mais um Acho Deixa eu ver Esse aqui É pescado Que incêndio Uma área mais central Cheia de prédio Já acabou Aqui Pode ser ruim Isso aqui Pode Mas é melhor Ficar perdendo A população Segue subindo Isso que eu quero Talvez Seja o caso Se eu colocar Mais um prédio Por aqui Agora Vamos fazer um teste Antes de colocar Agora a gente Não tem tanta pressa Se eu colocar Talvez Você é menorzinho Tá Você é Vou pegar um de você Vou colocar Bem aqui Se eu colocar Acho que vou Trazer você Aqui primeiro Tá Mas nada Impede De eu puxar Isso aqui Pra cá Deixa eu ver Onde você chega Chega no pub Chega no shopping Chega no cinema Não tem escola Perto pra você Então não é um bom lugar De a gente fazer uma Aqui não é um bom lugar Se eu colocar Pra cá O shopping Vai ficar longe Pode tirar Esse cara Daqui Já Não deu boa Se eu colocar Você Aqui Mais ou menos Já tenho pronta Essa aqui Que eu deixei Aqui Você E vocês Assim Talvez Falta Delirar Na escola Uma outra Faixa De pedestre Lá Chega em todo lugar Não chega no ponto de ônibus Só reclamar de emprego Vai Vai você mesmo Faz aqui Como que tá aqui Nosso depósito de tren Terminou Então é o seguinte Depois eu pretendo fazer Mais um trem Aqui pra exportar Então eu vou pegar A segunda linha Que eu acho Eu vou fazer A saída dele Só pra cá Desse trem De lá pra cá Eu vou comprar Ele com rubros Pode ser um cara De 120 Não sei se são tão potentes De 114 Deixa eu pegar aqui Uma barata é você Azuzinha aqui E agora Vagón de passageiros Esse eu pego mais caro Aqui Porque eu consigo Transportar mais Você vai trazer A gente daqui Pra cá Tá E com isso Eu posso aumentar O número máximo De trabalhadores Aqui Pra 200 Aqui ele deve ter terminado É Vamos lá Vocês vão fazer Isso aqui Do outro lado Eu já vou fazer Uma estação de trem Que futuramente Vai ligar Lá Vamos ligar aqui Assim Até Aguentar Minhas emendas Ali É É É É É É É É A gente sabe Eu vou tentar Fazer Mais uma Estação de bombeamento Aqui Pra ligar pra lá Trocador de calor Não Esse é o Eu quero Fazer a bomba Ah Vocês Aqui Vão ficar A cargo Disso Pra cá É só isso Que falta Não precisa Fazer uma usina De aquecimento Que só Para o bombeiro Não sei Se já abasteceu Já está Cheio Aqui já tem 37 De trabalhadores Já está melhor Então A gente pode Começar A prançar Na exportação Este ano Já tomou Bem negativo Ah Então vamos Enfiar a pena Jaca Né Cara Vou pegar Ele tem que passar Por aqui De qualquer jeito Então Ele pode Fazer aqui Né Peraí Não vai ficar legal Isso cancela Deixa eu fazer daqui Para lá Que não vai ter Cruzamentos Acho que Esse é mais fácil Não vai ficar Olha aí Olha aí Tem que passar Aqui Não vai complicar Brincadeira Já Não Puxo Você Aqui Tá Deixa eu fazer Acho que Para cá Assim Aí depois Eu vivo de volta Aqui Daí aqui Esse pedaço Todo Vai ter Uma Semáforo Tem que ficar Algo assim Não sei se seria Bem isso Na verdade Não é ali Não É aqui Só nesse Cusamento Aqui Agora Para cá Que é o problema Acho que Eu vou fazer Ela seguindo Por aqui Assim Depois A gente desvia Por lá Será que Você consegue Seguir A linha De Transmissão Não sei Se vai Seguir Tanto Assim Também Porque Tem Uma Montanha Aqui É A chave E Teremos Nosso Primeiro Treino Exportação Vamos ver Aqui Betume 300 Combustível Ah Betume Não tenho dúvida Só que Eu vou colocar Só Um Bagão Comprei? Não Aquele do Auto Descarrego Descarrega lá Essa é a exportação Mais forte Que a gente vai ter Aí Só que Depois Eu poderia Submar Uma ponte Abastecer Abastecer Isso aqui já vai começar a pedir mais gasolina pra cá Aqui já acabou, posso mandar fazer aqui Vamos comprar 4 fusquinhas aqui também Deixa eu ver esse cara aqui se ele acabou com acesso ao estacionamento Ele acabou Aqui tá fazendo acesso aqui também né Você tá com as duas lá ainda Beleza Então tá fluindo a brincadeira nossa Aquecimento no bombeiro que a gente já sabe qual é Temos que aguardar pra resolver Eu vou tentar trazer com aquecimento lá pra cá Vamos ver se vai da boa Eu só gasta luz Não gasta mais trabalhador Aqui tá enchendo Já esvaziou 4 carrinhos e mais Para cá eu terminei né O estacionamento Não tá sendo usado Mas eu terminei Aqui ele vai fazer agora Cadê nosso trem do betume? Tá aqui ó Cara, cada descarga dessa 30 conto Só que óbvio A gente gastou muito nos trens né Que dificilmente vai recuperar agora É, não recupera mais Já 15 de dezembro Mas só a exportação O betume já vai subir Vai passar cimento já Então se veja como é que é Talvez mais tarde a gente possa fazer um Um carregamento aqui Deixa eu ver se eu conseguiria Só por curiosidade Se eu fosse fazer o cara do cimento Aqui Cimento Painel pré-fabricado Ticholo Stock de granel seco Carregamento Ferroviário Ele tem mais saída de lá Poderia também colocar um trem aqui Pra sair pra lá O problema é A gente pode mexer nesses canos aqui depois Talvez Talvez Seja o caso Exportar mais rapidamente O cimento Tá sempre lotado O cascalho Tá sempre lotado Ó Acho que seria o caso Deixa eu dar uma olhada Se a gente fosse fazer isso Não custa nada Já é pra sonhar também Tava aqui Carregamento ferroviário Só que como é Ah tá Eu preciso Vamos esperar passar o inverno Porque eu vou ter que mexer nesse cano aqui A gente pode fazer ele subterrâneo Aí a gente faz essa brincadeira Aqui tá fazendo estacionamento Tá fazendo estradinha de bombeamento Pra levar lá pro bombeiro Aqui tá fazendo apartamento E a nossa cidade Que esqueça né Que ela é invernão Pra chegar as coisas aqui É muito surreal Não se acontecer Mas enfim Já vai começando a se desenhar lá Aí a gente leva a luz Já dá pra levar uma linha de ônibus pra lá Pelo menos Como é que tá o nosso betume 600 Se for o caso Eu vou alternando Às vezes Esse trem aí Isso que eu posso fazer também Um trem saindo daqui Cara É daqui ó Puxando pra lá Pra levar Grãos né Comida Mas comida Deixa eu dar uma olhada Aqui Comida Comida 191 É Não sei É que eu não quero Me congestionar Aqui ó Os caminhãozinhos Por exemplo Estão tudo em uso Vamos colocar mais Aqui já Chegou mais Trabalhador Essa linha daqui Tá com 3 ônibus Se for o caso Podia trocar algum deles Deixa eu ver se tem algum ônibus moderno Que a gente possa colocar pra cá Essa aqui Ela é 85 por hora 40 passageiros Só A gente tá com esse aqui Que tem 52 Ela é 75 É Ainda não saiu nenhum ônibus Melhor Esse aqui Tinha que ser esse aqui Então Deixa eu pegar Então Vamos fazer aquela linha Primeiro Dentro de você Dentro de você Dentro de você Dentro de você Aí agora eu vou colocar você na linha Ele perdeu a linha Porque eu fiz inteira Aarsoc centro Pra cá Aí Caramba Caramba Vamos Vai colocar assim Então Aarsoc centro Pra cá Start Agora você Vou lá Acerta a linha Tá aqui Ó Vai embora O que que a mensagem tem aqui Desemprego muito alto Vamos pra de novo A gente sabia disso Tem 14 pessoas morando Só aqui Não é tão grave Posso colocar Um pequeno ponto de ônibus Desse aqui Assim Posso fazer tipo aqui Peraí 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 Problema elétrico Ah Caramba Foi os ônibus lá Que eu troquei Olha só O que que uma cagadinha Que você faz Vai puxando um monte Agora tem luz Pega tudo Que eu dei um monte Tá resolvido Já Pode fazer aqui Vocês vão fazer Esse aquecimento Aqui Como eu tinha imaginado E pra cá Daí vocês vão fazer Um trocador de calor Só que ele tem que ir Respirando o cano De lá Estamos em janeiro 66 Fechamos o ano passado Obviamente Com as construções De ferrovias E tudo mais Bem complicados Mas já estamos positivos Esse ano Óbvio que isso Tem que ficar só de olho Aqui no Betume O Betume vai gastar demais E chega uma hora Que eu vou ter que trocar Aquele trem ali Com o combustível Mas nada problemático Como é que tá aqui Aqui vai longe Tem estrada ali Que não tá sendo limpa Daí no inverno Tá Aqui já tá com uns 8 limpa-neves É o alcance dele Só até ali Pronto Se eu colocar dois Agora vai até lá Aqui também Tá senha Mas aqui Pra passar uma rua Então tá A primeira parte Tá certo Vai ser isso aqui O que a gente vai fazer Pra poder povoar Essa região Aqui Vai lá Todos os limpa-neve Então é uma rua Aqui não tá É uma rua Mas é que essa região Tá toda limpa também Por isso que ele tá assim Parado aqui Enfim, vamos vendo Eu posso depois puxar com essa estação de ônibus pra cá Deixar aqui um pouco mais Mas aqui também Essa região Bastante obras que a gente tá fazendo Mas vai longe Nossa brincadeira aí Vou tá encerrando por aqui Como eu falei Tô fazendo algumas coisas sem vocês Outras coisas Sozinho Acho que agora Não tem nenhuma grande obra aqui Que vai te mandar jogar sozinho Quando tiver alguma obra grande Eu sempre Alterno e jogo um pouquinho Sem vocês Beleza? Vamos continuando aí Acho que agora a coisa vai começar a fluir melhor Com a grana que vai entrando Muito obrigado a todos Que estão assistindo Dúvidas, críticas, questões É só vocês deixarem nos comentários Que amanhã tamo de volta Com mais um episódio Do Soviet Republic Até Transcrição e Legendas por Quintena Coelho